O VGA é o teatro, mas a dança me doa que eu não quero ninguém parar E só que senta a sua cara, balança seu pescoço E sumir que tá batido, com o motor no motor O VGA é o teatro, mas a dança me doa que eu não quero ninguém O VGA é o teatro, mas a dança me doa que eu não quero ninguém